No BAE, todos os dias, a nossa equipa faz o seu melhor para prestar a todos os nossos clientes um serviço eficiente e de qualidade. A cada dia, aumentamos o número de novos clientes e a sua satisfação é o nosso maior compromisso. BAE, o banco de todos, em todos os momentos. BAE, o banco de todos, em todos os momentos.